Então você quer se levantar? Ore. Ore, use a arma espiritual, a oração. A palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus. Isso mesmo, mergulhe na palavra de Deus. Sua mente está sendo bombardeada por palavras negativas? Use o escudo que é a palavra de Deus. Use esse escudo que é a palavra de Deus. As nossas guerras, as nossas maiores batalhas, pessoal. As nossas maiores batalhas são silenciosas. As batalhas que as pessoas conseguem ver, essas batalhas, por mais que são batalhas, elas não se comparam às batalhas que estão dentro de nós. Às batalhas que nós enfrentamos na nossa mente e no nosso coração. Abertura 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 Abertura